No Dia do Médico, comemorado nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde lançou um programa para capacitação de profissionais nas áreas de urgência e emergência em todo o país. O programa SOS de Ponta vai preparar 10 mil médicos para atendimento em situações de urgência e emergência. Hoje, o Ministério da Saúde não poderia oferecer um presente maior, melhor, mais duradouro do que a capacitação. O conhecimento que nos torna diferenciados, que ninguém pode nos tirar. A qualificação poderá ser feita à distância e também de forma presencial. Para isso, serão criados centros de capacitação em todo o país. O Ministério da Saúde vai investir no programa um total de 14 milhões de reais. Os profissionais de saúde que estão na linha de frente, eles são um ativo precioso. Eles são um verdadeiro exército que estão na linha de frente para ajudar o povo do nosso país.